A Polícia Rodoviária Federal em Rondônia inicia nesta quinta-feira, dia 14, a Operação Semana Santa. De acordo com as informações ainda, em todas as sete rodovias federais no Estado. A ação segue até o dia 17 de abril, domingo de Páscoa. Como em todo feriado prolongado, é esperado mais movimento nas rodovias, elevando o fluxo de veículos e aumentando o risco de acidentes. Dessa forma, os esforços e as ações estratégicas terão como foco a preservação de vidas. O aumento do fluxo de veículos nas rodovias federais é um dos fatores que contribuem para o aumento da violência no trânsito e acidentes graves. Para cumprir essa missão, durante a Operação Semana Santa 2022, a Polícia Rodoviária Federal contará com o reforço policial voltado para a redução de acidentes. Com base nos estudos de acidentalidade desenvolvidos para identificar locais de trechos perigosos, serão realizadas atividades de prevenção e fiscalização dos locais identificados como mais críticos. Condutas arriscadas de condutores imprudentes, como ultrapassagens indevida, embriaguez ao volante, não utilização do cinto de segurança, transporte inadequado de crianças, falta de uso do capacete, excesso de velocidade e utilização do telefone celular na condução de veículos serão os principais alvos da fiscalização. O somatório dos esforços e ações estratégicas visam garantir segurança, conforto e fluidez do trânsito aos usuários das rodovias federais. Com as imagens de Alex Luciano e Mário Genzen para o jornalismo da SIC TV.